Olá, hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura de Uberlândia firma parceria para fortalecer futebol de base. Castra Móvel finaliza mês de novembro com mais de 400 animais esterilizados. Prefeitura realiza doação de peixes e uvas para o terceiro setor. E ainda centro de internação é remodelado e recebe os primeiros pacientes. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Começamos falando de saúde. Centro de internação é remodelado e recebe os primeiros pacientes. O centro de internação iniciou os atendimentos nesta quarta-feira. Durante um ano e três meses, o local atendeu exclusivamente pacientes diagnosticados com grau baixo a moderado da Covid-19. Com 101 leitos de enfermaria, nove de urgência e o trabalho de uma equipe multiprofissional desenvolvido pela Organização Social Missão Salda Terra, 2.700 pacientes foram tratados e receberam alta na unidade. O novo centro de internação será destinado aos pacientes das UAS que necessitarem de internação clínica. A reformulação do atendimento foi possível com a alta da última paciente com Covid-19 que estava internada no local. A medida confirma a diretriz do município, por determinação do prefeito Odelmo Leão, de utilizar as estruturas criadas para o combate à pandemia em atendimentos à saúde. Secretários e assessores jurídicos participam de capacitação sobre lei de proteção de dados. Organizada pela Escola de Governo, em conjunto com o Comitê de Governança Pública da Prefeitura de Uberlândia, a capacitação aconteceu de forma online e gratuita e foi conduzida pela doutora Caroline Utomi, advogada especializada em privacidade, proteção de dados pessoais, direito digital e contratos, além de ser coordenadora do Comitê de Governança para o Desenvolvimento Social e Humano. Durante o evento, a especialista orientou sobre os riscos da exposição de dados. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, representando um passo importante para empresas, consumidores e para o setor público. O objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. Desde 2017, a administração pública vem investindo em boas práticas de gestão pública, com ênfase na transparência e em ações de prevenção à corrupção, criando mecanismos de fiscalização de improbidade administrativa, entre outros projetos aí que a gente vem acompanhando. Centro Administrativo será reaberto ao público nesta quinta-feira. A partir de hoje, quinta-feira, o Centro Administrativo Municipal Virgílio Galassi volta a ser aberto ao público. É isso mesmo, as pessoas podem agora vir até a Prefeitura para atendimentos presenciais. A entrada para a população em geral será permitida do meio-dia às cinco horas da tarde, seguindo, claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembrando que para alguns serviços é necessário o agendamento online e boa parte desses serviços prestados pela população podem ser realizados de forma virtual. A Prefeitura de Berlândia firma parceria para fortalecer futebol de base. Em evento realizado na sala de reuniões aqui na Prefeitura de Berlândia, por meio da Fundação Berlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, a Prefeitura firmou um acordo de cooperação com o Esporte Social Uberlândia com participação do Uberlândia Esporte Clube e do Praia Clube. Com a parceria, as equipes de futebol de alto rendimento da Futel e também da Exub se tornarão uma só nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. E todos os atletas ficarão à disposição do Uberlândia Esporte Clube, caso sejam chamados para integrar as categorias de base. O prefeito Adelmo Leão falou sobre a importância dessa ação. Eu acho que a grande importância, primeiro, são as crianças e os jovens. Hoje nós vamos dar oportunidade de vida a eles e vamos buscar melhorar a vida de cada um. Depois, cada um, tendo a sua capacidade, a teta, conquistar aquilo que é desejo conquistar. Nesse caso, no futebol, nas categorias de base do Uberlândia, depois do Sub-17, então para o time profissional do Uberlândia. Se você observar a parceria que nós temos com a Praia hoje, nessas modalidades Olímpicas e Parolímpicas, já existem grandes resultados. E o nosso objetivo, que é o caso do futebol, é chegar nesses objetivos. Porque começaram no Sub-10, Sub-11, Sub-12, 15, 17, e evoluir com esses jovens. Dar um apoio a eles, inclusive, nós vamos cobrar desses jovens também. Tem que frequentar a escola, tem que ser bom aluno. Então, ajudar a formar cada um desses meninos. A Prefeitura realiza a doação de peixes e uvas para o terceiro setor. Na quarta-feira pela manhã, a Prefeitura de Uberlândia realizou a doação de 400 quilos de peixes e cerca de 150 quilos de uvas produzidos no projeto de aquaponia e fruticultura da Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, Ferubi. Os alimentos foram doados por meio de uma parceria entre a autarquia e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. De acordo com a parceria que foi realizada, serão beneficiadas 13 instituições filantrópicas aqui da cidade. Esse ato que foi realizado hoje aqui na Ferubi, que é a doação de peixes para o terceiro setor, que é uma parceria da Ferubi com a Secretaria de Desenvolvimento Social, é muito importante e muito relevante para as pessoas que serão beneficiadas nas instituições que são subvencionadas pela Prefeitura de Uberlândia. Elas receberam uma quantidade boa de peixes e de uvas para fornecer às pessoas que ficam nas instituições. E olha só, o Parque do Sabiá recebe competição de triatlon neste domingo. A partir das 7 horas da manhã, acontecerá a Trilândia, competição de triatlon que contará com a participação de atletas de várias cidades aqui da região. Devido à realização do evento, o Parque do Sabiá estará fechado ao público no período da manhã e funcionará apenas do meio-dia às 6 da tarde, com a entrada permitida das 5 da tarde e finalização do dia às 6. No entanto, quem deseja assistir à competição poderá entrar pela portaria do bairro Santa Mônica. A Prefeitura lança exposições natalinas em espaços culturais de Uberlândia. Dezembro chegou trazendo exposições para a população com incentivo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O Museu Municipal, a Oficina Cultural e a Casa da Cultura exibem até o dia 27 de janeiro presépios de vários artistas, de profissionais renomados como Adélia Lima e Hélio Siqueira. Mais detalhes sobre a exposição, como horários de visitação e locais onde estarão expostos cada um destes trabalhos podem ser conferidos no portal da Prefeitura. O Castra Móvel finaliza mês de novembro com mais de 400 animais esterilizados. O Castra Móvel da Prefeitura de Uberlândia, que começou as atividades no dia 12 de novembro, encerrou o mês com 406 castrações. Foram atendidos 95 protetores de animais e ONGs cadastradas, que levaram 292 fêmeas e 114 machos, sendo cães e gatos. O Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos registrou, desde o início do serviço, a média de 33 procedimentos diários. E lançado no último dia 10 deste mês, com a presença de várias autoridades, o Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos começou a ser executado com a parceria da ONG SOS PET, que é responsável pelas cirurgias de esterilização dos animais no Castra Móvel, que está localizado no Camaru, área interna do Sindicato Rural de Uberlândia. A Prefeitura já possui uma listagem com aproximadamente 80 nomes, dentre eles protetores de animais e ONGs. Os interessados que se enquadrarem como ONGs ou protetores que ainda não estejam cadastrados, precisam entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia pelo telefone 3213 1470 e seguir as orientações e os requisitos que serão solicitados. A edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, a Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Amanhã eu estou de volta com mais notícias para você. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri